A Trama Design é o nome do meu projeto, é uma marca de design de moda e acessórios, tem como diferencial os padrões únicos e originais, são desenhados por mim, inspirados em grafismos tradicionais, depois são impressos em tecidos de fibras naturais e depois de estarem impressos a metro, eu desenvolvo todas as outras peças inspiradas nestes padrões e conjugadas com eles. Para cativar o meu cliente, eu normalmente personalizo também as peças, tenho peças base que já estão desenhadas, mas depois ajusto àquilo que o cliente pretende. Eu acho que isso é a mais-valia do projeto e aquilo que as pessoas procuram também no projeto, é ser personalizável, ser autêntico e muito próximo das pessoas. E também é aquilo que eu quero manter no projeto, porque não quero que ele seja distante, eu quero que as peças contem histórias e que as pessoas tenham, quando as adquirem, também sintam alguma emoção na sua aquisição, que não sejam descartáveis ao fim de pouco tempo, que elas sejam intemporais e que possam depois ser reutilizáveis noutras circunstâncias. Eu acho que a minha maior limitação é estar sozinha e mais na área da comunicação ou da parte de vendas, principalmente essa parte, não tanto na parte de produção, porque produção nós conseguimos arranjar sempre forma, se tiver mais trabalho consigo arranjar alguém que me dá algum apoio, mas na parte de entrar num projeto tal como eu e que possa levá-lo mais longe. Eu acho que é essa parte, porque estar sozinha limita-me. Além de és criativo.